A gente tá sozinho aqui? Que? Não, anjo. Tá na frente, velho. E aí, galera? Beleza? Bem-vindos a mais uma série de terror aqui nesse canal. É um cenário que vocês já devem saber onde que eu tô. Tô aqui no orfanato abandonado. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Tá eu, tá o Maico ali, ó. Já tava entrando ali já. O que? Tá meio lá, pô. Você é louco. De onde? Tá na frente, velho. Você viu alguém lá? É, sei lá. Tem alguém aí? Tem um vulto, mano. Partiu? Geralmente é desse jeito mesmo, cara. Vamos entrar ali, galera. Eu vou resumir um pouco da lenda aí pra você que tá chegando agora, tá? Se você tá chegando agora no canal também, eu convido vocês a se inscrever. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Porque toda segunda, quarta e sexta tem lendas aqui no canal. Lendas diferentes, nova, investigação. A gente acha as coisas... Meu, muita coisa sobrenatural. Vocês que gostam desse conteúdo, tá? Continue seguindo, beleza? Tamo aqui no orfanato aqui. Eu já presenciei muitas coisas. Já presenciei um homem aí dentro aí que fazia mal pras pessoas. E tem uma criança fantasma aí. Trouxe o K2 pra mim tentar fazer alguma investigação mais a fundo e ver se tem alguma entidade aqui ainda, tá? Eu nunca passei o K2 aqui nesse local. Tá eu e o Maico. O Maico não veio aqui ainda, né, Maico? Ainda não. Primeira vez que eu tô vindo aqui. Primeira vez, né? Então vamos lá, ó, Maico. Já deixou o K2 ligado aqui, ó. Ó. K2. Isso aqui detecta presença. Meu, eu esqueci... O... Minha borracha pra pôr o... K2 na cabeça. Ô, tá muito estranho, né? Por ser quatro horas da tarde, né? Tá meio escuro, né? Tá bem escuro aqui, né? Dizem que aqui tem a... Essa criança fantasma ainda. Eles tão vendo ela, Maico. Eles tão vendo. Eles tão vendo a criança aí. Tá escuro aí, mano. Nossa, tudo alagado, né, velho? Ó, o K2 não deu nenhuma... Nenhuma presença aqui ainda. Beleza? Tem alguém aí? Opa, que susto, mano. Olha aqui aquele negócio lá. Não tinha que ir lá, não, Maico. Ali, ó. Tá sem o telhado, mas parece que tem um negócio montado ali, não parece? Tipo uma cabana. Tem alguém aí? Parece que a doa aí mexeu ou não? Foi o pessoal mesmo. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Oi, mano. Deu um sinal, mano. Deu só um sinalzinho, mano. Olha lá. Foi chegando aqui perto aqui, Maico, ó. Ô. Olha aqui. Isso aqui não tinha, mano. Bote 06. Não tinha isso aqui, Maico. Tem alguém aí? Caramba, velho, tá forte. Foi só chegar aqui, mano. Foi só chegar aqui. Ô, mano. É escuro aqui, velho. Muito escuro. Tem gente que vem aqui. Ô, K2, você viu? Aham. Olha, velho. Quanta coisa. Maico. Tá dando sinal, irmão. Tá, ele tá ficando forte, velho. Obrigado, mano. Leveu o sinal, ó. Ó. Você viu? Aham. Tá indo em direção pra lá, velho. Pra cá, né? Nessa região aqui. Mano, aqui tu viu? Viu uma pessoa amarrada, uma vez. Tentando fazer um ritual, mano. Ritual? Uma vez eu cheguei aqui. Tinha uma pessoa fazendo um ritual. Uma pessoa amarrada aqui, ó. Tinha, não vou falar o nome. Um líquido vermelho na parede. O que é isso aqui, ó? Estranho, velho. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Estou estranho. Cadê esse poqueto? Acho que... Estou. Agora, o que eu achei nesse ventre ali, ó. Aquilo lá não tinha, Maico. Amarrada. Quem é antigo no canal aí, já deve ter visto que uma entrega aí prontinha. Vamos lá olhar aquilo aqui, porque... Estranho, não? Uhum. Vamos ver. A gente tá sozinho aqui? Mas não tá sozinho, tá lá, não? Não, não tamo sozinho? Olha, olha. Mano. Tá dando sinal, velho. Véi, vamos... Sinal de verdade, cara. Tem hora que dá sinal. Tem hora que o sinal fica bem forte quando chama. Tá acendendo em paz, mano. Nem fiz pergunta. Provavelmente já sabe, porque você veio aqui a última vez, né? Hã? Você veio pra cá a última vez, já viu tudo que aconteceu. Tá muito estranho isso aí, porque o caderno acendou de uma vez, ó. Aqui, ó. Ó. Ó, sempre aqui, ó. Vamos ver. Eu peço pra que se tiver algum... Algum fantasma aí... Aqui nesse local do orfanato... Que chegue... E encorte aqui no aparelho. Estranho. Olha lá, deu um sinalzinho, mano. Tá começando a aumentar. O que é isso, Fabinho? Deu um sinal, velho. Se você for criança fantasma... Aqui no orfanato... Vai no K2 até no vermelho. Vai lá, vai lá, vai lá. Foi, foi, mano. Irmão. Vocês conseguiram ver? E o Pé e o Tuto? Não tá dando ar no link, mano. Vamos lá fora. Acabou de chover. Ixi. E o Pé e o Tuto que agora o K2, na hora que você saiu, ficou bem mais forte. Tá estranho, hein? Ó, ó. Foi até no vermelho, mano. Foi até no vermelho, K2. E quando ele vai até no vermelho, não é um sinal muito bom. Vamos ver o que é aquilo que tem no fundo. Vamos lá, velho. Mano, tem uma coisa diferente aqui, velho. Ó, aqui vem pra você ver, mano. Você que entende mais ou menos? O que que é isso aqui, ó? É que não dá pra você ver. Cara, eu não tô conseguindo ver, mano. Parece que é marca de vela. Aqui era um círculo. Eu vi um dia, ó. Tinha círculo com aquele líquido vermelho. E tipo uma estrela no meio disso aqui. E aí umas velas acesas. É, dá pra ver mesmo que tem velho. Mano, o que é isso aí? Você tem um entendimento mais aí? Cara, simplesmente, sempre quando você tem alguma coisa desse tipo, é ritual, né? De encarnação, de chamar alguma coisa. Foi um dia que tinha um cara amarrado ali dentro. Tinha um cara amarrado ali, pelo jeito que você usava as pessoas pra fazer ritual. Mas o que será que você ganha? É telha? Telha? Amarrado, arame novo. Tem alguém vindo aqui. Tem que ir mais. Tem que ir aqui. Aqui não. Tô indo. Tô indo. Tô indo. O cara que você falou era vixe de vermelho? Cara, é só... Tô indo lá. Por que você tá correndo? Não precisa correr não. A gente tá gravando um vídeo aqui. Você mora aqui? Pô, cadê o cara, velho? Ele apareceu ali? Ele apareceu só assim, ó. Vou comentar ali que você tiver alguém aqui. Conversar com ele. Puta. Cadê? Tá ligado? Isso. Vou ligar de novo. Parece uma criança, mano. Oxi. E você? Eu vi uma pessoa ali agora, ele correu pra dentro, não precisa correr da gente, não. Eu me chamo o Fabinho. Esse aqui é o meu amigo, o Maicon. A gente tá gravando um vídeo aqui, não sei se você mora aqui dentro. Que é muito difícil, Maicon. Fabinho, deu sinal. Hã? Deu sinal com a dois. Vai aqui, Maicon. Vai aqui, Maicon. Nossa, velho. Agora eu fiquei todo arrepiado. O negócio ficou tão arrepiado agora aqui, velho. Vamos lá, Maicon. Agora não deu pra entender isso aí, Maicon. O barulho. Não entendi isso aí, Maicon. Sabe por quê? Você falou que viu um cara, né? Lá no fundo, né? Parecia que viu, né? Eu fui até agora. Agora a gente vindo ali. Aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Fez assim, ó. Fez assim, ó. Precisa atenção. Assim. E depois assim. Aí eu olhei, chamei e a gente veio. Não via ele. Estranho, hein, Fabinho? Estranho que o tempo tá muito diferente hoje, mano. Tá meio escuro. Tá, tá ficando muito escuro. E tá acabando escurecendo mais. Eu não sei se a gente espera. O que pode ser isso aí? Olha como é que tá o tempo. Agora é quatro horas da tarde, meu. Mas deu uma chuva antes de ontem. Que, meu, alagou tudo. E destruiu muita coisa. E eu tô achando porque tá estranho, né? Não tá de noite? Galera, agora é quatro horas da tarde ainda. Você viu aquela hora ali, Maicon? Na hora que você... O que passou aqui? Não sei se eu vi. Passou alguma coisa aqui, mano. Acho que é algum bicho. Cara, eu tô até convencendo a ligar o K2 aqui dentro. Isso é verdade. O K2 tá aceso ainda? Tá. Ó, tá ligado, ó. Tá bem tranquilo. Pra quem não sabe, o K2, ó. Tem essas luzinhas. Daí ele vai ter no verde, é de boa. No amarelo tá chegando alguma coisa perto. No alaranjado. Ah, enfim. Chegou no vermelho. Você viu quantas vezes ele chegou no vermelho? Nossa. Chegou várias vezes. Eu chamei pra ver se tem essa pessoa aí dentro, aí mesmo. Ninguém respondeu nada. Não falou nada. Eu não sei se ficou com medo. Ou se pode ser algum fantasma também, né? Que de dia eu já vi manifestações. Só que eu não consegui filmar. Não sei se pegou aí na câmera. Vou tá na hora da edição olhando pra mostrar pra vocês aí. E apareceu alguma coisa, não apareceu. Mas eu penso em retornar aqui de noite. Preciso do comentário de todos vocês aí, tá? Comenta muito aqui. Pra mim tá retornando aqui nesse orfanato. Toda vez que eu vim aqui, meu, só aconteceu coisas loucas. Porque aqui de noite é perigoso, tá? Muito perigoso. Mas é isso aí. Tamo junto. Fico com mais um vídeo. Pra vocês aí que não me conhecem, eu sou o Maza Produções. E essa aqui é mais uma série de medo no canal. Tchau. Tchau. Tchau.